Salve, salve, universado! Como que você tá, meu padawan? Meu velho, se liga só, hoje nós vamos trazer aqui a nossa segunda questão da série da UBMEP, beleza? É uma questãozinha de combinatória, beleza? Muito legal, não muito difícil, tá? Um pouco mais difícil do que aquela primeira que a gente trouxe, né? Que realmente era muito manha, mas hoje ela traz uma dificuldade um pouquinho maior, né? Com algum raciocínio bem legal que nós vamos ver agora. Então, se liga só, neste enunciado, a figura abaixo mostra um tabuleiro 5x5 formado por 25 quadrados, pretos ou brancos. Observe que esse tabuleiro não se altera quando girado 90 graus. Esse é o grande lance, né? Quantos tabuleiros 5x5 formados por quadrados pretos ou brancos não se alteram quando girados de 90 graus? Então, só pra ilustrar isso aqui que esse camarada tá falando, né? Eu cheguei aqui e colori, né? Eu mesmo, um tabuleiro. Bacana, exatamente idêntico ao que ele passou aqui pra nós. Beleza ou não? Bacana? Ah, percebe? Beleza. E aí, o que ele tá falando aqui, né? Vou até deletar isso daqui, ó. E observe, vou pegar esse tabuleiro aqui e vou copiá-lo. Bacana? Ah, pessoal, e aí na hora que eu giro 90 graus, ele vira exatamente o mesmo tabuleiro. Ah, pessoal, bacana. Inclusive, você não precisa nem ter apagado. É, pensando bem, não precisa nem ter apagado o primeiro que eu apaguei, né? Mas, é isso aí, né, meu padrão? Observe que você pode chegar aqui, pô, girar 90 graus de novo, né? Pei. Ah, pessoal, você gera o mesmo. Exatamente, né? Gera o mesmo quadrado aqui, o mesmo tabuleiro. A pergunta é, quantos tabuleiros respeitam essa propriedade? Tranquilo? Então, vamos lá, né? Começa o raciocínio, né, meu padrão? O que que rola, né, meu padrão? Por exemplo, vamos pegar aqui uma casa bem simples. Seria essa daqui, por exemplo. Ó, essa casa. Pô, o que que essa casa tem de especial? Ela teria que pensar o seguinte. Cara, se ela está colorida, quem mais deve estar colorido? Beleza? Então, você pensa, pô, vamos dizer que eu pintei essa casa aqui, ó. A cor não importa, tá? Vamos só falar assim, ó, essa casa aqui está pintada. Seja de preto ou branco, não importa, tá? Ah, pessoal, mas peraí. Essa casa, né, esse tabuleiro, na hora que eu giro ele, por exemplo, sentido anti-horário, 90 graus pra cá, essa casa passa a ocupar essa posição aqui de baixo, tá vendo, ó? Ah, pessoal. E o que que significa isso? Pô, significa que essa casa de baixo deve ser pintada também. Porque, na hora que eu pegar esse tabuleiro e girá-lo, essa casa, ela passa aqui pra baixo. Ah, pessoal, então, por exemplo, se por uma hipótese, né, se por uma hipótese, vamos colocar que essa casa aqui de baixo é de outra cor, beleza? De outra cor diferente da dessa daqui, ó. Isso aqui vai dar certo? Pô, isso não vai dar certo, né, meu padrão? Por que, meu velho? Ué, pessoal, por que na hora que eu girar esse negócio aqui, ó, pei, girei o tabuleiro e observe que esses tabuleiros, eles estão iguais? Não, eu nem sei o que aconteceu com o resto do tabuleiro, mas este camarada aqui já está diferente desse. Ah, pessoal, entendi. Então, significa que se esse canto superior esquerdo está pintado, o canto inferior esquerdo também deve estar pintado, pesado, né? Só que, claro, você pode expandir esse raciocínio aqui, ó, de uma forma mais genérica, né? Claro, esse daqui vai ter que estar na mesma cor desse camarada aqui, ó. Ah, pessoal, mas na hora que você pegar ele e girar, esse daqui ele vai passar pra onde? Ah, pessoal, ele passa pra cá. Ah, significando que este camarada aqui também deve estar pintado. Analogamente, este cara aqui também vai ter que estar pintado, né? Então, essas quatro casas, elas devem ter a mesma cor, porque na hora que você gira, uma passa a ocupar a posição da outra. Então, se uma delas fosse diferente, na hora de girar, cadê o pau? Cadê o zê, mano? Ah, pessoal, como é que você pode colocar isso como uma informação aqui, né? Pra eu guardar isso? Você pode colocar assim, meu padrão. Ó, vamos chamar essa casa aqui de ar. Ah, pessoal, então é como se tivesse um A em todos. Bacana. O que que é esse A? Esse A, não, esse A é como se fosse uma cor, é como se fosse um link entre as casas. Então, imagina assim, ó. É como se fosse um programa de computador que na hora que eu colorisse essa casa, as outras, automaticamente, já estão pintadas da mesma cor. Qual cor? Não sei, mas elas já estão pintadas da mesma cor. Tranquilo? Ah, pessoal, bacana. Agora, uma outra casa, por exemplo, essa daqui, ó. P. Se ela está pintada, qual outra casa deve estar pintada também, meu padrão? Pois é. Observe que se ela está pintada, essa outra aqui deve estar pintada também. Por quê? Porque na hora que você gira, ó, ó, pega essa daqui e gira ele no sentido anti-horário, por exemplo. Ah, pessoal, bacana. Então, na hora que você gira no sentido anti-horário, observe que essa casa, ela passou a ocupar essa aqui, ó, que está fazendo o papel dessa daqui, ó. Ou seja, elas têm que ser da mesma cor, porque senão na hora que você... Você pegou essa ideia, né, meu padrão? Ah, pessoal, entendi. Então, peraí. Ó, se essa casa está pintada, essa aqui também deve estar pintada. Bacana? Essa daqui também deve estar pintada. E qual mais? E essa daqui também deve estar pintada. Ah, pessoal, entendi. Então, é como se aqui fosse uma letra B, aqui fosse uma letra B, aqui fosse uma letra B e aqui fosse uma letra B. É bacana, né? Todas elas, não sei de qual cor, mas elas estão pintadas da mesma cor. Ah, bacana, pessoal. Então, agora, por exemplo, se eu colocar aqui a letra C. Ah, pessoal, aqui a letra C. Vai ser aqui a letra C também, aqui a letra C também e aqui a letra C também, né? Como se eu colorisse essa. Enfim, você pegou a ideia, né, meu padrão? Essas casas, elas estão interligadas. É como se tivesse um canudo lá debaixo desse tabuleiro que na hora que você colore uma outra também já está da mesma cor. Bacana? E, claro, você pode estender esse raciocínio. Por exemplo, ó, nós vamos ver um jeito mais rápido de fazer isso daqui, tá, meu padrão? Mas é só para te mostrar. Ah, bacana, pessoal. Só que eu percebo que as casas continuam sendo simétricas ali. Pois é, né, meu padrão? Olha só para você ver, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, é, aqui vai ser, é, é, é como se fosse um mini tabuleiro, né, ó, é, e é, perfeito. F, vamos pegar uma cor aqui que eu não escolhi ainda, um azul mais escuro, ó, é F, 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 F. E, finalmente, a casa G, que é a central. Então, observe, meu padrão, ó, que você tem, né, na verdade, é como se fosse um problema com sete graus de liberdade, né. Por quê? Porque você não pode escolher, apesar de ter 25 casas, você não pode escolher as 25 de forma aleatória. Porque na hora que você escolhe uma, já está interligado com o fato de você escolher outra. Então, na verdade, você pode escolher de forma aleatória essas cores, essas letras. Por exemplo, ó, esse daqui, você pode escolher pintar ou não pintar. Mas, os outros já estão interligados. Ah, entendi, pessoal. Então, assim, ó, você pode selecionar essas cores ao acaso, né. Você pode ali atribuir, ó, a letra A, por exemplo. O que pode acontecer com ela? Pô, pode ser preta ou branca. Ah, pessoal, então tem duas opções. E para a letra B, meu padrão, pô, para a letra B, são duas opções também. E assim vai, né, até quem? Até a letra G, né, que são duas opções também. Observe que a letra G é a única que não possui simétrico, né. Se você gira ela, ela continua na mesma posição. Então, você pode pintar ela de qualquer cor e está tudo certo. Então, meu padrão, solução, solução, 2 elevado a, opa, 2 elevado a 7, né, que são 128. Fez sentido ou não, meu padrão, tranquilo? Beleza, então, e aí, pessoal, tem algum raciocínio mais simples aqui que você pode adotar? Tem, tá? Eu pensaria nesse problema da seguinte maneira. Primeira coisa. As casas, elas possuem simétricas? Todas possuem simétricas. Com exceção de quem? Com exceção de uma. Ah, pessoal, então, peraí. Ó, essa casa aqui, ó, você pode pintar ela do jeito que você quer. Ah, bacana. Então, peraí. Uma das casas não possui simétrica. Então, ela pode ser pintada de duas maneiras. Bacana. Agora, sobram quantas? Sobram 25 menos 1, 24. Mas, essas 24, observe, como eu tô falando de uma rotação de 90 graus, cada casa, ela tem três casas simétricas, né? São quatro casas simétricas no total. Por exemplo, essa é simétrica essa, que é simétrica essa, que é simétrica essa. Assim como eu representei ali com as letras. Ah, pessoal, então, cada, né, quatro casas representam uma só. Então, quantos são os lugares aleatórios que você pode pintar? Pô, 24 dividido por 4, que são seis, né? Então, você tem seis lugares que você pode pintar da cor que você quiser. Porque cada um desses seis lugares corresponde, na verdade, a quatro lugares, né? Igual aqui. Ah, esse lugar aqui, beleza, mas ele corresponde a esses quatro. Ah, pessoal, então, na verdade, você tem aqui, ó, sete escolhas no total. A casa central e essas seis casas que estão aqui de forma aleatória. Ou seja, cada uma dessas sete, você tem duas opções para cada um. Então, resposta 2 elevado a 7, que é igual a 128, que pode ser uma solução bem, bem, bem mais rápida. Tranquilo ou não? Então, claro, observe a figura aqui, né, a simetria dessa figura, que pode ser percebida através desse conjunto aqui, né, ó. Não sei se isso aqui ficou claro para você, meu padrão, mas olha só para você ver que doido. Ó, olha esse conjuntinho. A, B, C, D, E, F. Ah, verdade, pessoal. Se você colorir aqui, ó, ó, você tem exatamente o mesmo conjunto, ó, lá, ó. A, B, C, D, E, F, ó, no sentido horário. Bacana, ah, beleza, pessoal. E a mesma coisa acontece aqui, ó, A, B, C, ó, D, E, F. Ah, mesmo, né, pessoal? E por último aqui, ó, ó, A, B, C, D, E, F. Olha lá, mesma coisa, né? São aqueles grupinhos de seis que eu acabei de te mostrar. E, claro, o último aqui, né, o central, ele não possui simétrico, por isso que ele fica sozinho. Tranquilo, não, padrão? Então, sim, vários jeitos de você conseguir imaginar, né, e conseguir visualizar esse problema aqui de maneiras diferentes. Mas, claro, a resposta dele aqui vai ser 128. Tranquilo, não, padrão? Então, meu camarada, espero que você tenha curtido aí, tá uma questãozinha legal, muito bacana da Ubimap, e nós nos encontramos no próximo episódio. Um beijo para você e até lá.